Em Tatenoyusha, nós já vemos diversos escudos, desde alguns bem estranhos e ruins, como o escudo picareta e o escudo corda, embora eles tenham sim suas utilidades, até outros um pouco mais úteis, como o escudo da Kimera, que por um bom tempo foi o escudo mais forte do Naufumi. Também vemos os escudos que tem alto risco de danos no próprio usuário, como por exemplo o escudo da Aira. O Naufumi possui uma lista gigantesca de escudos que possuem várias funções que são úteis para diversas ocasiões, inclusive um que vocês tanto queriam ver, o escudo da compaixão e hoje eu vou falar sobre 5 escudos Naufumi que quem só assistiu o anime não vai conhecer, mas que são bem legais, inclusive o escudo da compaixão está no meio deles todos. Mas antes disso, aproveita com essa aqui, se inscreva, se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder o som, o lançamento daquele tapa no dedão, eu estou contando com o seu like aqui, para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que eu posso falar daquele interdito marota entre a gente e me ajudem a bater 20 mil, que nós sabemos que essa é a meta do canal agora, 20 mil antes do fim do ano, eu sei que vocês conseguem, me ajudem, se inscreva aqui e compartilha o vídeo e o canal. Vamos lá, ajuda, é 20k até o fim do ano, eu sei que vocês conseguem, tamo junto, bora pro vídeo. E de acordo com vários pedidos de vocês, eu vou começar com aquele, com o escudo da compaixão da série abençoada, o completo contrário do escudo da série amaldiçoada, que seria o da ira. Vamos lá, o escudo da compaixão é uma das séries abençoadas, embora até agora só tenhamos visto ele como série abençoada na obra. O Naufumi desbloqueou o escudo da compaixão após a ata ter sido absorvida pelo escudo, e a série abençoada é uma série de armas bem poderosas, que só pode ser obtida por aqueles que foram tocados por virtudes enquanto amaldiçoados. O efeito que mais se destaca, dentre os efeitos do escudo da compaixão, é o fato que ele inibiu a maldição da série amaldiçoada. Ou seja, o Naufumi que tinha se tornado um sociopata, que não sentia empatia, amor, nem nada do tipo, pelas outras pessoas, agora voltou a sentir empatia, amor, alegria e tudo mais, graças ao escudo e graças a Atla. Então, é por isso que depois que ele ganhou o escudo da compaixão, ele basicamente teve um recomeço na obra, porque agora ele poderia ser normal, novamente com sentimentos reais e verdadeiros. Mas o escudo também tem outros efeitos, como o suporte de feitiços, resistência a diversos estados mentais e corporais, a bênção, o encantamento e o chamado da compaixão. E os bônus que para esse escudo seriam a famosa troca de escudo de ataque, fazendo o Naufumi poder trocar para a Iron Maiden ou a parede de Estrela Cadentes. E esse escudo apareceu pela primeira vez no volume 15, após a morte da Atla, e de certo modo, como eu já disse, ele recomeçou a obra, porque o Naufumi recomeçou sua vida nesse outro mundo. Passando, vamos para o escudo do núcleo mágico da baleia desperto. Ele foi desbloqueado no fim do anime, depois que eles mataram aquela baleia interdimensional lá como chefão lá no mar, muito brabo. E eu não lembro se ele apareceu no anime exatamente, mas aqui eu estou falando dele em uma forma desperta. Ou seja, ele ficou ainda mais forte do que se apareceu no anime, o que eu acho que ele não apareceu lá, se eu não me engano. E a habilidade principal dele é o escudo Drit, que é bem parecido com o escudo de ataque aéreo. Porém, não é apenas isso. Depois que ele despertou o escudo, ele ganhou alguns efeitos a mais, como, por exemplo, poder fazer um feixe de calor do elemento água. Ou seja, sim, depois que ele despertou, o escudo ganhou propriedades de ataque. Ele também tem assistência mágica, uma pequena recuperação mágica e aumentar o tempo em que ele pode prender a respiração dentro da água através do escudo de bolhas. Além, claro, de ganhar resistências e ter habilidades do elemento água aumentadas. Também não podemos esquecer que a defesa mágica dele aumenta em 25 também. Esse foi um dos principais escudos do Naufumi. Por um bom tempo, igual o da Chimera, tem defeitos defensivos como o escudo Drit e também ofensivos como o feixe de calor do elemento água. E ele foi desperto através dos métodos de energização que o Naufumi conhece. Seguindo-nos para o escudo do coração da tartaruga espiritual desperto. Ele é o escudo que foi desbloqueado à força por Oste quando ela foi absorvida pelo escudo. E Oste, para aqueles que não sabem ou não se lembram no caso, é a alma da tartaruga espiritual. E ela é a manifestação da tartaruga espiritual em si, em forma humanoide. E para quem não conhece a tartaruga espiritual, porque não leu a novel ou o mangá, a tartaruga espiritual é basicamente uma besta guardiã desse mundo. O que no caso, ela teria como objetivo destruir grande parte da humanidade para parar as ondas e também deixar as pessoas cruzarem desse mundo para outras, caso ela julgue necessário. E, bom, essa tartaruga vai aparecer provavelmente na próxima temporada do anime, que vai lançar em abril de 2022. E esse escudo tem um bônus de proteção dos dragões, além de seus efeitos especiais, que seriam o campo gravitacional, a recuperação de alma, a captura mágica, o tiro de gravidade, o aumento da força vital, uma grande melhoria na defesa mágica, a resistência a relâmpagos, o dano de SP, a anulação, a assistência mágica e o suporte de feitiço. Além, claro, o efeito especial exclusivo, que seria uma explosão de energia. Ele é um ótimo escudo, que foi muito melhorado através dos métodos de fortalecimento que o novo filme conhece. Seguindo, vamos para o escudo do dragão demônio. Ele foi destravado absorvendo um pouco do empenador dragão demoníaco, ou dragão demônio, tanto faz. E ele tem um efeito bônus de suporte de ataque e os efeitos especiais que seriam escamas de dragão, bala demoníaca, resistência a tudo, redução de consumo de poder mágico e redução no consumo de SP. E claro, ele não é tão bom quanto os outros que eu coloquei aqui, mas vamos lá pessoal, sério. Ele é um escudo do dragão demônio. Vocês sabem o que é isso? Ele pode não ser tão forte quanto os outros, mas dragão demônio, escudo do dragão demônio. Quem não quer ter um escudo de um dragão demoníaco? Esse escudo pode não ser tão forte quanto os outros, mas ele é muito legal, cara. E a aparência dele também é bem da hora. Ele valeu a pena colocar aqui e falar a verdade. O negócio ali é bonitinho, o negócio é bravo, fio. Quero ver aqui quem não iria querer ter um escudo de dragão demoníaco. Todo mundo quer... Mano, a palavra dragão demoníaco já faz todos os garotos arrepiarem, velho. Não importa a idade. E seguindo vamos para o último que nós vamos falar aqui, que seria o escudo da carapaça da tartaruga espiritual desperto. E ele foi destravado absorvendo partes da tartaruga espiritual, que é um pouquinho diferente do outro que eu falei. Porque o outro absorveu diretamente a hoste, que seria a alma da tartaruga espiritual. Enquanto esse aqui absorveu partes do corpo físico dele. Por isso que deu nomes diferentes em dois escudos muito OP's. E ele tem diversas habilidades também, principalmente depois de desperto. Que como habilidade bônus, ele tem o que seria o escudo flutuante. E como efeitos especiais, ele tem um campo gravitacional, a recuperação de alma e um grande aumento na defesa mágica. E agora, com ele desperto, ele ganha os seguintes efeitos. O escudo espelhado, comer magia, tiro de gravidade, aumento de vitalidade, aumento na defesa mágica, resistência a raios, anulação do dano de SCP, assistência mágica, suporte de feitiços e poder de crescimento. Sim, é muito efeito da hora, cara. Sinceramente, é muito escudo brabo. E quando o Nofumi equipa o escudo, ele teria o escudo do cometa versão tataru espiritual e 10% a mais de defesa. E 10% a uma ótima quantia. Além, claro, de ter maior resistência ao fogo, mais de 30 em status de magia, adicionados e 50 pontos em defesa do dragão espiritual. Sim, esse escudo aqui, pra mim, dessa lista aqui, é um dos melhores. Na verdade, dois dessa lista aqui são da tataruga espiritual e, claro, ela ocupa dois dos melhores lugares. Então, é muito complicado. Tem alguns outros escudos que eu achei que seriam bem interessantes de mostrar aqui, mas eu não queria deixar o vídeo muito longo e queria fazer mais focado em poucos escudos que são muito legais. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo falando sobre mais escudos, porque tem alguns outros escudos que eu tenho que falar que eu realmente estou com vontade de falar, porque são bem legaisinhos, embora não sejam muitos que sobraram pra isso. Mas, pelo menos, o que seriam mais daoras, na minha opinião, estão aqui e eu falei sobre eles pra vocês, incluindo o escudo da compaixão, que é um dos meus escudos favoritos, porque, querendo ou não, a nossa querida Atla deu a sua vida para despertar ele. Ai, Atla, eu nunca ia esquecer. Nunca. E eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de escudos. E agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma audição ou lançamento. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tia, tio. Compartilha todo mundo aí pra ajudar o canal e o vídeo crescer a mais novas alturas. Me ajude. A metinha agora no canal é 20k de inscritos até o fim do ano, ou melhor, antes do fim do ano, no caso. Então, me ajude aí. Compartilha o canal, o vídeo. Compartilha todo mundo aí. 20k de animes até o fim do ano. Agora, tamo junto. Falou, até mais.